Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de arte. Então, tropa, hoje a gente já vai começar a fazer o farm pra gente começar a ter as roupas melhor, né tropa? Essas roupas aqui, ó, a gente tem que farmar algumas coisas aqui pra gente conseguir construir elas, né? A gente já tem as formas dela tudo, porém a gente precisa aqui de... Ocultar, parece, alguma coisa assim. É um negócio que você pega quando você mata um animal, né? Quando você mata um dinossauro aqui você consegue. Então eu vou procurar um dinossauro maiorzinho. Esse daqui não dá porque ele demora muito pra morrer, tropa. Eu não tenho armas boas ainda. Apesar de até que eu já consegui aqui um arco e flecha, né? Eu já fiz algumas flechas também, 22. Eu acredito que dê pra matar, ó, a base do alfa tá ali ainda. No próximo vídeo a gente já vai fazer a base maior, tropa. Já tem a forma também da base de madeira, né? Então a gente já vai começar a fazer base de madeira. Depois base de pedra, de ferro. E aí a gente já vai começar a upar então, né? Bom, eu vou começar matando esse daqui então, tropa. Esse daqui eu acho que não vai demorar muito pra morrer não. Ele não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Ó, tem 17 flechas ainda. Tá demorando pra morrer, hein? Cara, vai acabar os flechas e o bicho não vai morrer. Engraçado, tropa. Ele mostra o sangue saindo, ó. É bem legal esse jogo. Ele mostra o sangue saindo e a flecha fica grudada na cabeça do bichinho lá, ó. Esse aqui eu não sei se dá pra domar ele ainda. Eu não sei se tem negócio de nível aqui que eu não aprendi ainda. Eu tenho os negócios do servidor também, tropa. Assim que começar, assim que eu saber melhor esse jogo aqui, tá? Já vou entrar no servidor. Provavelmente eu vou criar um servidor, tá? Pra jogar com os inscritos pra quem joga arco. Então provavelmente eu vou criar um servidor aí. Vou anunciar aqui no canal da tropa. Aí pode entrar todo mundo aí que joga arco. A gente pode entrar no mesmo servidor. E aí jogar um contra o outro aí. Jogar um PVP. Jogar... Enfim, jogar todo mundo junto, né, tropa. Pra gente se divertir todo mundo junto, beleza? Lembrando também, galera, pra quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. E uma dica pra usar também, galera. Quem não joga esse jogo ainda, vem jogar, bem. Vem jogar porque o jogo é muito bom. Já acabou as flechas aqui. Vou pegar a Silex. O rapaz já tá quebrando também. Baixadão, né? A picareta. Beleza. Acho que falta agora só... Falta mais Silex. Só acho que falta mais... Não, palha já tem bastante. Só pegar e já fazer as flechas aqui, né? Ó, tem que... Ixi, meu Deus. Tenho que fazer mais uma picareta agora. Ó, palha tem bastante. Madeira. Madeira eu não vou precisar de madeira, não. Acho que eu preciso de pedra. Não, é palha pra fazer o machado. A picareta, né? Na verdade. É, com o machado acho que dá mais palha. É, verdade. É, vou fazer a outra picareta e pronto. Então hoje, galera, a gente vai começar a evoluir, né? A gente vai fazer as roupas melhor, né? As roupas mais fortes. Pra poder segurar mais vida, né? Enfim, é o pau personagem, né, galera? Então vamos começar a subir de nível. Já fiz aqui algumas flechas. Vou fazer o máximo possível, galera. Vou fazer o máximo que puder aqui. Ó, 35 deu pra fazer. Bom, agora eu acredito que dê pra matar, né? Aquele lá acho que já tá bem... Tá bem miado já, né, galera? Tá bem... A vida dele tá bem baixa já. É, tem 35 hoje que dá pra matar. Acho que dá pra matar dois já. Ali, se não me engano, esse daqui foi o mesmo que eu comecei a atirar naquela hora. Mais uma já era, hein? Meu Deus, não vai morrer nunca. Morreu? Boa! Ah, isso não dá pra domar não, né? Ah, galera, também tem uma coisa também que eu não sabia. Dá pra você montar no dinossauro também, tá? Então, ó... Bom, acho que já consegui bastante, galera. Dá pra gente começar a fabricar as roupas já, hein? Palha. Acho que eu vou usar só pra fazer... Não vou usar pra fazer a flecha. Não vou usar pra fazer só o machado ou a picareta. Fibra. Fibra também tá faltando. Vou pegar bastante fibra também, que a fibra também usa pra fazer a flecha, né? Do arco. Vamos ver se eu acho mais um daqueles dinossauros lá, porque daí já pega bastante o ocultar aqui e daí a gente já começa a fazer as roupas já, né, troca? Hoje a gente vai fazer as roupas, né? A gente já faz a base, já... Fazer um formato de base bem legal, né, galera? Porque a gente tem que ver como é que funciona certinho o jogo pra poder a gente ver o modelo de base pra gente fazer, né? Galera, aqui é do mesmo jeito... Ali, ó. Acho que foi aqui dali, galera, que a gente já começou a tirar antes, ó. Não, foi aqui lá, porque aqui lá eu acho que deu cinco flechadas e já morreu, né? Ai, meu Deus, agora quebrou o arco. Bom, já tem o material aqui, dá pra fabricar mais. Então, galera, amanhã a gente vai fazer a base. No vídeo amanhã a gente vai fazer a base melhor. A gente já vai... Eu já vou ver algum vídeo também, ver certinho como é que funciona o jogo pra gente fazer a base já certa, uma base bem top pra poder já passar as informações pra você, né, galera? O jeito melhor de fazer as bases aqui no arco, tá beleza? E depois disso a gente já vai começar a domar os dinossauros maiores, né, tropa? Pra gente começar a poder montar em cima deles. Já tem algumas pórmulas aqui também, que são as coisas que você tem que colocar nele pra poder você montar. Pra você domar e montar em cima do dinossauro. E aí você pode andar pelo mapa inteiro, né, tropa? Eu ainda nem saí aqui desse lugar do mapa. Eu nasci até no gelo lá, mas tem umas cobras, umas serpentes que começaram a me atacar. Aí eu não sabia nem como é que funcionava, se dava pra matar lá. Enfim, eu morri muito rápido, eu nem entendi nada. Ai, meu Deus do céu, socorro. Vai na paulada mesmo, tem. Ó, palmas, olha aí as flechas que me dá dentro, é muito engraçado isso. Nossa, a boca dele tá toda desgotada. Meu Deus, eu vou morrer e ele não vai morrer, mano. Ah, morreu. Boa. Ó, esse ele é level 2. Ó, ocultar 5, boa. Esse deu bastante ocultar, tropa. Esse deu bom. Ó, outra ali, meu Deus. Só que 15 flechas, será que 16 flechas ainda dá pra matar, será? Vamos tentar. Morre bem, morre. Isso aí, ó, meu Deus, troca. Tem 13 flechas ainda, troca. Só que esse bicho não vai morrer não, troca. Tô tentando ver se dá pra domar um, pelo menos um desses daqui, porque ele já é grandão, é capaz que o dano deles é grande, né? Eu tô tentando, esperando pra encher a vida aqui, galera, porque se ele me der uma bocada aqui ali, eu já morro. Ah, galera, esse negócio, eu vi uns comentários, as pessoas perguntando, essa visão, né? A terceira pessoa, ó. Aqui, galera, você só puxa da esquerda, do lado esquerdo do seu celular, do seu aparelho aí, você só puxa da esquerda pra direita aqui, ele vai aparecer essas opções, ele tem aquele olhinho, você só coloca em cima daquele olhinho e pronto, já vai mudar pra terceira pessoa, tá? Pra visão que você gosta de jogar. Eu já coloco na terceira pessoa, porque eu gosto de jogo assim, visão de terceira pessoa, pô, só os jogos que eu joguei até agora, né? Você não precisa apertar, tá, galera? Você só puxa aqui, ó, da tela da esquerda pra direita, que vai aparecer essas opções aí, tá? Aí vai, você coloca em cima daquele olhinho e pronto, já vai mudar a visão do seu personagem, tá? E o gráfico, galera, tem muita gente reclamando também do gráfico, ela veio no outro no celular, você tem que, pra você baixar o gráfico, escolher o gráfico que você quer jogar, opa, já morreu. Então, você tem que ir lá na configuração, tá? Você entra na, abre a mochilinha aqui, vai lá dentro na configuração e vai aparecer as opções gráfico, tá? Aí tem a... Aqui, galera, já vamos começar a fabricar essas roupas logo. Falei as roupas aqui. Falei a roupa completa. Essa roupa aqui, né, a gente já vai até jogar fora, né? Essa aqui já é de pano, já não vou usar mais. Olha aí, galera, tem uns negócios já de montar também, ó. Fazer a montaria no dinossauro que eu falei. Se não me engano, em cada um desses aí tem uma espécie de dinossauro que você pode colocar em cima, né, pra você montar. Vê se falta só a... O que é isso aqui é uma luva? É. Bom, o capacete já tá pronto. Vou botar essas pedras aqui, eu não vou... Você pega quando você vai pegar esse... Meu Deus, até fezes aqui tá carregando. Pronto, ó, já tem a roupa completa. Valeu também, jogar fora. Ó. O capacete já tá upado. Jaqueta já tá upada, calça. Ó, ele já ficou, o personagem já ficou top, hein. É, dá pra gente começar a enfrentar os dinossauros maiorzinhos já, hein, tropa. Essa aqui eu acho que eu vou jogar tudo fora, tropa. Eu não vou usar isso aqui mesmo. Palha, não, palha eu vou usar depois pra fazer... Fazer... Error, as coisas ali, né. Deixa eu jogar tudo fora isso aqui mesmo. Olha só, galera. Tá muito top isso aqui, ó. Por que tá esse trem lá na jarra? Porque eu acho que é pra nascer do sol, né. O sol tá nascendo e fica assim. Deixa eu ver alguma coisa pra me upar aqui. Peso, beleza. A água tá de boa ainda. Comida. Acho que eu tenho que começar a upar também, galera. O negócio do personagem pra você poder deixar ele com mais vida, com mais velocidade. Enfim, eu tava upando antes o negócio de dano, né. Como eu falei pra você no vídeo anterior, eu tava upando a opção de dano pra você dar mais dano, né. Quando você dá um soco ou quando você usa algum tipo de arma, né. Mas agora eu tô começando a usar a velocidade, eu tô upando a velocidade pra ficar maior, tchau. Aqui, galera, o que eu falei pra vocês, ó. Já vamos pegar também a fórmula das casas aqui, né. Enfim, das paredes. As coisas que é de madeira pra poder ficar mais forte também, né. Olha, aquilo ali tudo é de palha. Aquelas coisas muito fracas, tchau. A base fica muito fácil. Bem fraquinha mesmo. Aqui a gente já tem o teto, já tem o muro, já tem fundação de madeira. E aqui pra baixo tem as outras fórmulas, tchau. Olha o tanto de fórmula que você tem pra liberar. E aí, galera, eu tô jogando nesse servidor aqui solo. É, até, é, até liberar... O que que é esse aqui, meu Deus? Será que ele ataca? Não, acho que esse não ataca. Vamos matar também, tchau. E é bom que o jogo salva sozinho, ó. Tem 41, nossa. Tem 40 flechas, tchau. Ih, não, dá pra matar tranquilo. Aí, tá parado. Ela morreu. Ah, esse morreu fácil até. Esse morreu fácil. Será que dá pra domar isso aqui? Vamos tentar. Cadê a... Muxa aqui. Não, deu errado. Aqui, pronto. Colocar uma carne pra ele. Pronto. Não, ele não come carne não, tropa. Esse aqui não é carnível não, esse dinossauro. Por isso que ele não me atacou. Come fruta. Então, vamos farmar as frutas aqui. Vamos colocar nele e vamos tentar domar ele. Se não der, a gente já vai ver o... Qual que é os bichos que dá pra gente domar depois. E como é... Fazer as coisas também pra gente poder montar em cima dele. É, ele come fruta mesmo, tropa. Então é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Amanhã a gente já vai fazer a nossa base. Tá bonitinho. Já vamos fazer... Pegar... Domar alguns dinossauros bem maiores. Fazer algumas armadilhas também pra gente domar os dinossauros, né, tropa? Então é isso. Se você não for no canal, já se inscreve. Deixa o seu like. Tamo junto, nós. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.